São de materiais, gente, flanela, toalha, cadeado, suporte de bandeira. Então, eu vou prospectar uma empresa desse segmento aqui, que vende flanela, que vende toalha, que vende cadeado. Olha só, essa daqui é uma dispensa eletrônica. E essa dispensa eletrônica, o valor é de R$ 49.999,99. O valor de todos os itens que serão comprados nessa oportunidade. Então, você vai printar isso aqui, vai imprimir isso aqui e vai mostrar. E esse daqui, pessoal, são só as dispensas eletrônicas. Como eu falei, valores mais baixos do que as licitações. E as licitações, a gente já vai para valores bem maiores que esse, tá? Ó, Smart TV, é só prospectar um cliente que vende a televisão e a gente consegue. Essa aqui é uma cotação, então o valor que ela vai pagar pelas TVs, ó, até R$ 17.600. Você tem o valor aqui. Ó, aquisição de aparelho de ar-condicionado. Gente, meu vizinho vende ar-condicionado. Se eu mostrar isso aqui para ele, ele vai endoidar, tá? Ó, até R$ 49.999,99. Né? A aparelho de ar-condicionado aqui. Depois eu vou ter que mandar para ele aqui. Vou até deixar marcado para não esquecer. Dispensa de licitação para serviço de manutenção e reforma de muro, tá? Estação meteorológica. Então, tem objetos também que são mais. Tem todo tipo de objeto, ó. Serviço de confecção de brinde. Tem um monte de empresa que confecciona brindes. Então, você vai prospectar, vai pegar confecção de brindes. Vai aparecer um monte de empresa na própria internet. Você vai mandar o print aqui, ó, dessa oportunidade. Ó, tem R$ 49.000. Então, você...